Eu Pensei Se o amor fosse verdade dessa vez Mas seu coração é de ninguém, bebê Mas seu coração é de ninguém, bebê Eu Pensei Se o amor fosse verdade dessa vez Mas seu coração é de ninguém, bebê Mas seu coração é de ninguém, bebê Parceria, você viu aí? Mas juro que eu tentei prestar Não teve jeito Pelo amor de Deus Chama no piseiro acústico do Alex Ariel, vai Eu Pensei que era exclusivo da sua cama Me ilude com os beijos Disse até que ama Mas a sua cama é rotativa E eu não tava nem no top 10 da sua lista Se ilusão fosse dinheiro eu tava milionário Eu paguei em duplo esse amor forjado Até o eu te amo que mandou era encaminhado Eu Pensei Eu Pensei Se o amor fosse verdade dessa vez Mas seu coração é de ninguém, bebê Mas seu coração é de ninguém, bebê Eu Pensei Se o amor fosse verdade dessa vez Mas seu coração é de ninguém, bebê Mas seu coração... Eu Pensei Eu Pensei Eu Pensei Se o amor fosse verdade dessa vez Mas seu coração é de ninguém, bebê Mas seu coração é de ninguém, bebê Eu Pensei Eu Pensei Eu Pensei Se o amor fosse verdade dessa vez Mas seu coração é de ninguém, bebê Mas seu coração é de ninguém, seu coração é de ninguém De ninguém, bebê É o friseiro apaixonado, o Alice Ariel Ui, chama, bebê Você viu essa história aí, parceiro? Bem diferente Gente Música 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 Legenda Adriana Zanotto